Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, vim trazer pra vocês mais uma abertura da L'Occitane. Eu não sei se eu falei com vocês no último vídeo, eu acho que não, mas faltava pouquíssimo, gente, pra eu atingir a faixa ouro da L'Occitane, então eu aproveitei e fiz um pedido nos últimos dias, assim, que termina o ciclo. A plana de crescimento da L'Occitane, ela tem 3 meses, são 3 ciclos, né, que cada ciclo dura mais ou menos um mês, assim, é um pouquinho menos, mas é por aí. O último dia do ciclo 1 aqui da minha região foi dia 25 do 3, se eu não me engano. E aí, muita gente tem dúvida, né, sobre vender ou não vender L'Occitane. Eu tô no meu terceiro, no meu quarto, não, no meu terceiro pedido, e eu falei pra vocês no último, na última abertura de caixa, que eu não divulguei muito L'Occitane no meu primeiro pedido, e ele não saiu muito bem. Só que no segundo pedido, eu já tinha divulgado o spray corporal, muita gente já tava de olho no spray, aí eu postei que chegou produto novo, o pessoal já veio, fiz mais venda de L'Occitane, vendi hidratante, vendi spray de romã, inclusive eu acho que eu tô com 3, 3 ou 4 só, de romã spray, e o creme eu tô com 2. Então vamos lá. L'Occitane, o pedido mínimo agora passou a ser 330 reais. O parcelamento da L'Occitane é somente no cartão de crédito, mas tem parcelamento em até 10 vezes, então vamos supor que você consiga parcelar esse pedido em 10 vezes, 10 de 33. É impossível você não vender 33 reais da L'Occitane em um mês, assim, impossível. E aí, o boleto é somente à vista, tá? Então não tem parcelamento no boleto, pelo menos até hoje eu não consegui. Agora que eu entrei no ouro, vou ver quando eu for fazer um próximo pedido se tem pra ouro, porque pra prata não tem, tá? Parcelamento. Se você quiser se cadastrar na L'Occitane, eu vou deixar o link aqui na descrição, e você coloca o meu código como uma vendedora indicado, é 53572, eu vou deixar também na descrição do vídeo. E o plano de crescimento funciona da seguinte maneira, você entra como prata ganhando 30% de comissão, e aí quando você acumular nesses 3 meses do ciclo R$2.600 de pedido, você passa a ser ouro. Vamos dividir aqui em 3 vezes. Ó, se você fizer um pedido de R$866 por ciclo, você passa a ser ouro já na L'Occitane, e aí no próximo ciclo você já tá lucrando a lucratividade lá de 33%. O ouro tá lucrando 33% agora. E o diamante, pra você chegar no diamante dentro desses 3 meses, você tem que acumular R$5.900 em pedidos, tá? Valor a pagar do seu pedido. E aí, seria já pra quem tem uma venda um pouco maior. Seria um pedido de R$1.966 por ciclo, que você pode parcelar em 10 vezes, enfim. Depende aí o seu fluxo de venda. Lembrando, gente, que eu nunca aconselho você a comprar somente para mudar de plano de crescimento, de faixa de plano de crescimento, independente se é Avon, Natura, Odora, qualquer marca, tá? Eu tô no VIP e tô assim, regradinho, da Eudora, e se faltar muito pra eu me manter no VIP, eu não vou investir, porque não vou ter esse fluxo, né? Mas eu acredito que não vai faltar, não. Bom, vamos lá, né? Vou mostrar. Falei, falei, falei. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Aqui. O que aconteceu, gente? Vocês acham que eu não sou influenciada? Eu sou influenciada, sim. Meu Deus. Vamos lá. Quando eu recebi o meu pedido, eu recebi a amostra deste perfume aqui. E aí eu me apaixonei, achei maravilhoso. Inclusive esse combo aqui eu comprei de amostrinhas, porque... Vem amostras, mas não vem muito, assim, não conheço ainda. E aí eu me apaixonei no perfume e quis pedir, quis pedir ele e, ó, tá aqui. Ele custa R$169,90, se eu não me engano. Ele é parfum, colônia. Ele é uma colônia. Eu amei a foto dele, né? Vamos ver na real aqui como que ele é. Ó, a embalagem vem... Veio separadinho aqui o colarzinho dele. Ó, a embalagem não vem escrito nada. Só vem escrito L'Occitane aqui embaixo. E aí... Vamos lá. Vem com uma tampinha. Deixa eu borrifar pra ver se é o mesmo cheiro do... Gente, os borrifadores da L'Occitane, eles te dão um banho. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, o brilho. Muito gostoso, gente. Pensa num perfume, assim... Deixa eu tentar explicar pra vocês o que é esse Flor de Carambola. Ele é um perfume? Vou até ver se tem alguma coisa pra ler aqui. Flor de Carambola. Notas florais frutadas emanam as suas... Emanam as suas graciosas pétalas, revelando sua beleza encantadora, romântica. Conquista sorrisos com sua simpatia pincelada de doçura. Inspirada na essência delicada da Flor de Carambola, essa essência floral é perfeita para mulheres que disseminam encantos. Aplicar no corpo, exceto o rosto. Gente, esse perfume, ele é muito elegante, assim. Ele é um azedinho, adocicado, fresco. Ai, eu não sei explicar. Um cheiro de banho com delicadeza, com frescor. É maravilhoso. E aí eu pedi três, porque eu queria ter esse perfume aqui na pronta entrega, pra gente começar e apresentar a L'Occitane pro pessoal. Quem gosta, gente, compra. Não tem esse negócio de, ai, é muito caro, ó. Então eu peguei mais dois aqui. E aí, gente, eu tô um pouco assustada. Por quê? Vocês sabem que a L'Occitane vem, assim, ó, bem bonitinha, tudo empaladinha, assim, com essas divisórias aqui, né. E aí eu pedi um perfume de Kumaru, porque eu achei incrível o perfume de Kumaru na revista, o cheiro dele. Só que a embalagem, gente, não valorizou muito, porque olha a embalagem. Porque, eu vou abrir já pra vocês verem, mas esse perfume, ele é uma embalagem que parece um cacau, sabe? Eu não sei se o Kumaru tem alguma semelhança com o cacau, mas, ó, vamos abrir aqui. Ó, isso aqui é bem bonito, hein? Talvez eu esteja menosprezante sem conhecer. Hum, ela abre assim. E olha aqui como que é o perfume. Mas, gente, o cheiro... Ó, ele é bem fininho, bem fininho mesmo. Parece um caiaque, um caiaque de cada vez. Vamos ver se vai ser a mesma coisa da revista, né. Nossa! Nossa! Gente, meu Deus! Ah! Ah! Gente, que cheiro de homem bonito e arrumado e rico. Meu Deus, meu Deus! Muito gostoso esse perfume. Eu vou fazer vídeo já. Vou ver se eu faço um vídeo abrindo ele assim, ó. Eu acho que vai ser bem bonito, bem legal pro pessoal ver. Pelo jeito, tem que abrir essa capinha aqui pra abrir ele. Mas eu vou ver como que eu vou fazer. Gente, que perfume! Tipo, é estilo Malbec, mas... Nossa! Tem algum perfume que me lembre ele aqui da loja? Ele tem um leve adocicado, assim, um... Muito gostoso. Deixa eu ver se tem aqui as notas dele. Eu acho que não falo. Saída de notas especiadas e cítricas. Um corpo robusto e moderno que evolui para um fundo amadeirado, cheio de personalidade e tradição. Uma fragrância que conecta as memórias do passado com as experiências do presente. Ele é o barome que aprecia a modernidade e valoriza sua verdadeira essência. Não tem as notas, gente, mas é... Nossa! Muito gostoso esse perfume. Ele é bem quente, assim, sabe? Aquele cheirinho quente. E aí eu comprei dois só. Porque eu fiquei com medo, né? De não ser o que tava lá e tal. De não ter experimentado. Comprei dois. Mas eu vou ver se tem amostra deles pra eu colocar nas sacolas das clientes. E aí também pedi mais três desse sabonete de óleo aqui de caju. Que eu também vou fazer vídeo e eu esqueci de fazer. Esqueci não, né, gente? Tá meio complicadinho, assim, pra ficar fazendo isso sempre, né? Mas eu vou guardar aqui essas folhinhas pra colocar nas embalagens da Eudora. Essa caixa eu já vou colocar lá fora porque eu acho que minha coleta ainda não passou. E é isso, gente. Isso foi o meu pedido. Não esquece, se você quiser se inscrever na L'Occitane, dá uma pesquisada aí com o seu público, com as suas clientes também, né? Ai, gente. Tá exalando aqui. Com as suas clientes pra ver se tem, assim, né? Se vai ter um... Elas vão gostar da marca. E se você quiser se cadastrar e colocar o meu link de indicação, você não vai ter nenhum custo com isso. E eu vou ganhar um brinde. Se você quiser me ajudar, um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!